Vocês pediram, vocês insistiram, vocês comentaram no vídeo passado e eu, como sou uma pessoa fácil, vou hoje falar sobre os dragões que podem aparecer na série House of the Dragon, nova série do universo Game of Thrones. Então fica aqui para saber um pouco mais sobre essas lagartixas voadoras, tanto de Westeros quanto de Essos, principalmente de Essos, obviamente. Então vai ter uma contextualizaçãozinha e depois partimos para falar dos dragões da série. Deixa o like direitinho aqui embaixo, se inscreve no canal e me ajuda do jeito que você conseguir, tá? Só dá uma olhadinha aqui embaixo, tem os Paranauê todo pronto. Valeu? Eram 20 dragões durante a dança dos dragões, no caso a Guerra Civil que eu abordei no vídeo passado. Se você não viu, clica aqui embaixo que tem um link para a playlist do universo Game of Thrones e também um link para o vídeo, tá? Como são muitos dragões, como é dragão para todo lado aí, meu amigo? Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Nessa primeira parte vou falar sobre a origem dos dragões de maneira rápida, só para contextualizar, e vou entrar em detalhes sobre os dragões que ficaram do lado do Aegon II durante a guerra, durante a dança dos dragões. Na segunda parte, semana que vem, eu falo sobre os dragões que ficaram do lado da Rhaenyra e também sobre os dragões selvagens. A origem dos dragões no universo de Game of Thrones é cercada de lendas e sempre está muito ligada à magia. Uma dessas lendas conta que, há milhares de anos, um povo formado por pastores de ovelhas, descobriu Dragões nas Quatorze Chamas, que é um círculo de vulcões lá na Península Valiriana. Com o tempo, esse povo foi desenvolvendo a técnica de criação e treinamento desses dragões como arma de guerra, formando então o Império Valiriano, que dominou metade do território de Essos. Essos, bota aqui Atreus na tela, Essos é enorme, eles dominaram metade. Essos, só para deixar claro, é o continente que fica ao leste de Westeros, ou seja, para além do mais estreito, a gente viu bem ali na série, onde a Daenerys ficava a princípio. As famílias que detinham os dragões governavam a capital, no caso, Valyria, e para vocês terem noção da quantidade de bicho que tinha por lá, eram 40 famílias nobres no total. Vamos botar aí, cada um tinha o quê? Cinco? Seis dragões? É muito dragão, bicho. Os Targaryen eram uma dessas famílias. Não eram tão influentes no cenário político valeriano, mas eram uma dessas 40 famílias aí. Tanto que quando a Dainys, eu sempre me confundo o nome dela, Dainys ou Danys, e aí parece que eu tô falando da Dany, que no caso é Daenerys. Calma, eu vou chamar ela de Dainys só para não confundir com Dany, tá? Então, a Dainys, que é conhecida como Dainys a sonhadora, ela profetizou que Valyria seria completamente destruída. Ninguém além de seu pai, absolutamente ninguém além de seu pai, ou Aenar Targaryen, deu bola para esse sonho, deu bola para essa profecia. O Aenar, então, resolveu se mudar com a família e também com cinco dragões para um posto distante da capital, que é a Ilha de Pedra do Dragão. Lembram dela na série? Coloca aqui na tela, Trio, só. Tá aí a Ilha de Pedra do Dragão, que é onde ficava lá o Stannis Baratheon, antes do grande enfrentamento ali do Game of Thrones, né, da série em si, mas também foi por onde a Dainys passou, e por isso tem todo aquele, todo aquele momento, toda aquela cena saudosa na série dela olhando o trono e tudo mais. Pedra do Dragão é uma parada que eu adoro falar sobre, e quem sabe eu faço um vídeo só a respeito aí desse local. Acontece que alguns anos depois, a profecia da Dainys se cumpriu de verdade e aconteceu uma série de eventos cataclísmicos que varreram a cidade de Valyria completamente do mapa. Os Targaryen, por terem saído de lá, foram os únicos senhores de dragão que restaram no mundo conhecido. Dos cinco dragões que o Aenar levou para Pedra do Dragão, sobreviveu apenas Balerion. Só que dois ovos foram chocados e deles nasceram Vagar, primeiro dragão importante aqui desse vídeo, e Meraxis. Eu chamo Meraxis, tem gente que chama Meraxis, mas eu prefiro chamar Meraxis. Esses eram os únicos três dragões vivos que se tinha notícia e um século depois eles foram utilizados por Aegon, o Conquistador, e por suas duas irmãs e esposas para conquistar Westeros. Toda a conquista de Westeros foi feita com três dragões. Meraxis, inclusive, morreu durante a tentativa de conquistar Dorne, aquela cidade mais ao sul de Westeros. E eu sei que você está se perguntando quanto tempo vive um dragão. No universo das Crônicas de Gelo e Fogo, na ciência desse universo, não tem nada perfeitamente descrito que fale sobre isso, mas só que o Balerion viveu 200 anos, por conta do Balerion. O que se sabe é que, se os dragões forem criados soltos, ou seja, ao ar livre, os dragões crescem bastante. E quanto mais velhos, maior ficam, não param de crescer, e a sua carapuça se torna mais impenetrável. O fogo também fica mais forte. O dragão, diferente do ser humano, vai envelhecendo e vai ficando forte. Não é necessariamente o que acontece com os dragões. Então é isso, o Bazar é de 200 anos, mas o limite de fato não é ciência. Com o tempo, novos ovos foram chocados, além desses três dragões que tinham, e os Targaryen foram acumulando cada vez mais dragões. Então, no final do reinado do Viserys I, que é quando a série House of the Dragon vai começar, havia 20 dragões vivos, que é o maior número que Westeros atingiu desde a destruição de Valyria. Quando a guerra civil começa, os lados se dividem entre negros e verdes. Os dragões negros ficam a favor de respeitar a vontade do rei Viserys I e coroar a Rhaenyra, enquanto que os verdes já tinham coroado o Aegon II depois da morte do rei. Vamos começar então falando sobre os dragões que ficaram com os verdes e, no vídeo da parte 2, na semana que vem, falo sobre os dragões que ficaram com os negros. Show? Balerion, aquele que veio de Valyria junto com os Targaryen e que foi montado por Aegon, o Conquistador, tinha morrido de velhice já há uns 30 anos. Mas o Vagar, ou melhor, a Vagar, que é a dragão fêmea, participou da conquista, como eu falei, ela ainda estava viva e era então a maior e mais temida de todos os dragões que existiam naquele momento. Ela já tinha 180 anos. Ela, que já foi montada pela rainha Ficenia, era agora do príncipe Aemond, irmão do Aegon II. Além de Vagar, os verdes tinham Sunfire, o dragão do Aegon II, o príncipe que eles queriam tanto coroar no lugar da Rhaenyra. Tanto coroar não, porque eles coroaram de fato no lugar da Rhaenyra. Enfim, o Sunfire tinha escamas brilhantes, como ouro, por isso era de fato o dragão dourado, e era considerado o dragão mais bonito já visto até então e também um dragão muito robusto, mesmo sendo ainda um dragão jovem. É como se ele fosse um dragão que teve um desenvolvimento mais rápido do que o comum. Outra dragão fêmea, dragoa, enfim, muito bonita, era a Dreamfire, que tem escamas prateadas e azuladas. E aqui tem uma história interessante sobre ela. Uns 50 anos antes de Dança dos Dragões, quando a Dreamfire era montada pela rainha Rhaena, a Elissa Farman, uma das damas de companhia da Rhaena, roubou três ovos da Dreamfire e vendeu para o Senhor do Mar de Braavos. Esses ovos jamais foram recuperados. Então existe uma teoria de que os ovos que a Daenerys recebe de presente lá na série Game of Thrones e nos livros, as Crônicas de Gelo e Fogo, seriam três ovos roubados pela Elissa Farman, ou seja, o Regal, o Viserion e o Drogon, como a Daenerys nomeou-os depois. Sendo assim, só para deixar claro, talvez Dreamfire, que a gente vai ver nessa série, seja a mãe do Regal, Viserion e do Drogon que a gente viu em Game of Thrones. Enfim, durante os eventos de House of the Dragon, a Dreamfire era montada pela Helene Targaryen. Eu já citei no vídeo sobre o setup da confusão dessa série que a gente vai assistir. Outro dragão que temos aqui, na verdade, dragão fêmea é Tessarion, que é do Daeron Targaryen, que apesar de ser uma dragoa, um dragão fêmea mais jovem, do que, não mais jovem, menor, no caso, menor do que a Dreamfire e o Sunfire, e também, obviamente, bem menor do que Vhagar, apesar de menor e mais jovem, era muito ágil e teve um papel importante na guerra. Essa dragão tem escamas azuis, que é conhecida por isso como a Rainha Azul, a Rainha dos Céus, a Rainha Azul dos Céus, uma parada dessa sim. Já outros dois dragões dos verdes eram ainda jovens demais durante a guerra e não chegaram a ser montados. Morghul, de Yhaenera Targaryen, e o Shriktus, do Yhaerys. Eles nunca foram montados, inclusive morreram no Fosso dos Dragões em Porto Real, durante uma rebelião popular que teve. Tema que essa rebelião a gente vai abordar em outro vídeo. Então é isso, eu falei um pouquinho sobre a origem dos dragões, coisa que dá para expandir em mais detalhes, e então eu abordei os seis primeiros dragões do lado dos verdes. No próximo vídeo vou falar sobre os doze dragões que ficaram com os negros e também sobre os dragões selvagens, que tem umas coisas bem interessantes para serem abordadas. E assim a gente segue semanalmente com nossos vídeos de universo Game of Thrones, esquentando vocês para a série House of the Dragon, e deixando vocês entendidos, cientes do que vamos ou do que poderemos ver até lá. E falando em até lá, eu vou passar por diversos temas, então fica por aqui, comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber, que temas você gostaria que eu abordasse, e a gente vai construindo essa playlist super exclusiva sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau!